Bom dia grupo, uma tarde iluminada a todos, bom domingo, Deus te abençoe. Ah Guilherme, solta o som, sol na caixa, bichê. Ah Guilherme, solta o som, solta o som, solta o som, solta o som. A vergonha, a comanda chega, os dedos tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, nessa fossa que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, fala que ainda sou o seu amor, ô Jerry Smith me ajuda por favor. Ó bebê, sinto falta de te ver aqui, sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua, igual você não acho nem na terra nem na lua. O Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo, atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, nessa fossa que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, fala que ainda sou o seu amor, salva meu coração, por favor. Ó bebê, sinto falta de te ver aqui, sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua, igual você não acho nem na terra nem na lua. O Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo, atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, nessa fossa que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê, fala que ainda sou o seu amor, Humberto e Ronaldo, ajuda por favor. Não fala não pra mim, bebê, fala que ainda sou o seu amor, Humberto e Ronaldo, ajuda por favor. Não fala não pra mim, bebê, não fala não pra mim, bebê.